Então pessoal, agora estamos aqui indo pra Guaíra e eu vou mostrar agora pra vocês um pouco aqui como que é a rodovia, tá? Vocês vão ver que é uma pista aqui de mão dupla, então tem que ter o máximo de atenção aqui quando você tiver nessa pista O pessoal aqui é tudo doido mesmo, eles saem ultrapassando de qualquer jeito E agora eu vou mostrar pra vocês aí um pouco da rodovia aqui sentindo a Guaíra, salto da Guaíra no Paraguai E agora estamos chegando aqui na doana, tem que pegar um pequeno trânsito ali Pra gente ter acesso aqui a avenida que vai levar até o centro de salto da Guaíra, onde estão localizadas as lojas lá Então passando a doana, agora é só seguir reto aqui que já vai chegar lá no centrinho de copras, salto da Guaíra E aqui temos um hotel Sete Saltos, é um hotel aí bem bacana que conta com um cassino, tá? Então se você quiser estar se hospedando aqui, é uma boa opção E aqui já começa uma das primeiras lojas aí que eu recomendo muito que você está vindo visitar, tá? Porque aqui é o Shopping Map E aqui vocês encontram de tudo também, é um shopping bem bacana Tem várias opções de produtos aí, é bem grande E aqui já começou as lojinhas, tá? Se você está querendo pneu também é uma boa opção Porque aqui tem muita loja de pneu, como vocês podem ver aí Mas é arriscado comprar pneu, tá? Você pode estar tendo problema lá na fiscalização brasileira, tá? Tem muitas lojas mesmo de pneu E aqui, essa aqui é uma loja da Mitsu, tá? É uma loja aí que vende ar-condicionados, tá? Eles são distribuidores aqui, é uma marca boa E o diferencial dessa marca é que tem garantia lá no Brasil, tá? Então vocês comprando aqui, vocês vão poder estar usando a garantia no Brasil Como vocês podem ver, ó, estão trocando pneu ali Então pneu aqui é mato, gente Tem muita opção mesmo O pessoal até arrisca comprar pneu aqui Porque eles fazem uns esquemas aqui, gasta o pneu, tudo Mas eu não arriscaria, porque é meio perigoso estar separado na fiscalização e ter problema Então, chegando aqui nessa rotatóriazinha É só vocês manterem aqui à direita E agora começa aqui a avenida das lojas, tá? Então, como vocês podem ver, o diferencial aqui desse Paraguai Aqui em Salto del Guairá É que as lojas aqui é tudo plano, tá? Não é igual Cidade del Neste Você tem que ficar subindo um morro lá É tudo plano, ó, tudo arborizado Você pode estar deixando o carro aqui na rua, sem problema É, você paga só uma taxa aqui pro pessoal que fica fiscalizando aqui na rua Você adquire um ticket com eles no valor de 10 reais E você pode estar deixando o seu carro aqui o dia inteiro Enquanto você faz compras, tá? E aqui é mais as lojinhas pequenas, ó Temos aqui esse Shopping Salto É uma opção bem bacana pra você estar visitando Tem muitas lojas aí dentro também Tem como a Casa Maringá É, aqui também que fica a Planet Outlet É, como vocês podem ver lá no fundo E a Planet e a Casa Maringá São lojas aí excelentes pra vocês estarem comprando eletrônicos e tal E passando a Planet Você vai ter um posto aqui E em seguida já temos ali o Shopping China Que é a parada obrigatória, né? Então, aqui em Salto vocês também contam aí com o Shopping China E aqui também tem um Super 10 Mega Store Que é um lojão bem bacana ali Que vende uns produtinhos baratos, tá? Também aqui temos a SA Shopping Que é uma loja bem conhecida em cosméticos E aqui é a entrada do Shopping China Então, como vocês podem ver É bem movimentado aqui também O pessoal gosta bastante de vir pra cá Por conta dessa facilidade, tá? Pode entrar na loja Fazer suas compras Trazer o produto pro carro Acabei de passar aqui a Blazing Port Loja de pneu aqui é uma atrás da outra E logo aqui na frente Já temos aqui um Shopping também Muito bom Que é o Queen Anne Que vocês podem estar visitando também Tem muitos produtos ali E é uma opção muito bacana E é uma opção muito bacana pra quem Tá querendo almoçar também, tá? Tem uma churrascaria muito top ali Recomendo demais Na hora do almoço vocês darem um pulo ali E conferir o almoço dali Que é bem bacana E chegando aqui quase no final da Da avenida Já temos a esquerda aqui Onde fica localizada a LG Importados Então pra estar chegando aqui é bem fácil Só vocês virem até o final da avenida Principal Que vocês já vão encontrar a LG Importados Que fica localizada ali Logo à esquerda Então aqui a LG Importados É bem movimentada essa loja Tem produtos aí bem bacana também Um preço bom E eles fornecem aí no atacado E no varejo também E chegando aqui no final da rotatória É onde já se encerra aqui a parte principal Dos comércios e tal Bom, e aqui já temos a LG Vamos dar uma parada aqui agora E conferir um pouco aqui os valores Bom, e acabamos de parar o carro aqui O estacionamento aqui é bem fácil Pra você estar comprando vagas Como vocês podem ver E logo aqui na frente Já temos a LG Importados Então é muito fácil você estar parando aqui Na sua loja Onde você vai fazer as compras Comprando você pode ficar bem à vontade É um lugar bem Bem tranquilo Como vocês podem ver E o diferencial daqui é esse pessoal Vocês vão ali na loja Fazem a compra Volta aqui pro carro Guarda os produtos Sem estresse Sem ficar subindo lá dele Igual é lá em Cidade do Leste E aqui é uma opção muito bacana Pra estar fazendo as suas compras Bom, e agora chegamos aqui no Shopping Queen Anne É um shopping bem bacana Como vocês podem ver aí Tem estacionamento próprio Então você pode estar chegando aqui Deixando o carro estacionado aqui E agora vamos conferir ali Algumas promoções aqui Nesse shopping que é bem bacana Também bem grande E lá em cima tem uma churrascaria muito top O pessoal gosta bastante de De almoçar por aqui Saindo aqui da Queen Anne Do Shopping Queen Anne Seguindo reto Vocês já encontram aqui A SA Shop Ali na frente E aqui temos a Blazing Port Também é uma loja muito bacana E logo em seguida Já é o Shopping China E agora bora conferir Algumas lojas aqui O Shopping Salto Del Guairá Aqui você encontra A Casa Maringá Que é aqui também E é uma loja também Bem confiável aí Tem várias promoções bacanas E agora pessoal Shopping China Vocês já conhecem né Shopping China É um dos mais conhecidos aqui De todo o Paraguai E como sempre Produtos top de qualidade Com preço aí razoável Agora vamos entrar lá Para finalizar as compras aqui E agora pessoal Parada obrigatória aqui Se você veio para Salto Você tem que dar uma visitada Aqui no Shopping Map É um shopping muito top aí também Como vocês podem ver aí Um shopping bem grande Vocês vão encontrar de tudo Aqui nele Shopping Map E já fica aqui Na chegada Ou na hora de ir embora Eu costumo passar aqui Na hora de ir embora Porque já é caminho Sempre quando a gente já está indo embora Dá uma paradinha no Map Aqui Para comprar o que faltou E chegamos ao fim Na nossa diária aqui de compras No Paraguai E Salto Del Guairá Agora saindo aqui do Map Fomos quase os últimos clientes Aqui a fechar a loja E agora destino a Cianorte Esse é um horário bem bacana Para você estar saindo daqui Porque normalmente o trânsito já A maioria do pessoal já foi Então o trânsito já está mais neto A gente está saindo aqui Por volta das seis e meia As lojas já Tudo esse horário já estão fechados Então o pessoal que já comprou A maioria já foi embora E agora a gente pode ir mais tranquilo Sem estar pegando tanto trânsito Pessoal, mais uma informação aqui para vocês Quanto à fiscalização Como vocês viram Tem só a doana lá atrás de fiscalização Após a doana tem um posto da Polícia Federal E agora estamos passando aqui Por mais um posto da Polícia Federal Esse aqui já fica na PR-323 E sempre tem fiscalização nesse posto aqui também Se você gostou já sabe Deixa aquele like Curta o vídeo Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Ativa o sininho de notificações Para você ser notificado Quando eu gravar um vídeo novo E compartilha o vídeo Com um amigo seu que queira Que está vindo aqui E aproveitar um dia de compras Em Salto del Guairá Que eu recomendo muito Então eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau